Oi gente, hoje na nossa espuma nós vamos receber quem? O MC Leandro Abusado Tá passando? Oi gente, tudo bem? Olha, mais uma espuma com montila Coisa fina, coisa chique E hoje nós estamos recebendo, como eu falei Aqui nós trazemos todo mundo Sem distinção, sem discriminação Entre cor, raça, gênero, etnia Falei certo a palavra Entendeu? E hoje nós estamos trazendo aqui um MC MC Leandro Abusado, é isso? É isso, Leandro Abusado Por que o Abusado? Quer ver que tem um ar aí? Fala É porque desde pequeno eu sempre fui muito pimentinho Pimentinho, eu fui abusado É, eu tava com a corrente, tá cargando na cara dos outros Fazia as estribulias Sempre eu na minha porta falava Leandro, teu filho tá muito abusado Então aí ficou Aí quando a gente precisou de um codinome A gente veio trabalhando como Leandras Abusadas Sim, sim Entendeu? Aí quando eu resolvi ir pra carreira solo Eu pensei no Abusado Aí ficou MC almoçando Aí ficou o Leandro Abusado Me conhece a natural do Rio de que lugar? Eu sou da Penha Da Penha Penha fica próximo, eu sou meio a... Penha fica próximo... Quem lembra aquele negócio do Alemão aí? Eu sou que... Sabe só o que eu conheço? Daquelas fofocadas que deu lá do Alemão Centro, eu conheço o Centro, conheço Madureira que é onde tem a Papaxim Isso, perto de Madureira É uns 20 minutos isso Ah, então tá... 20 minutos de Madureira Eu ainda tô conhecida, né? É porque se falar assim, ó... O Leandro tá falando que é de Madureira Pronto Uma vez eu fui numa entrevista no... No... Pra Fabiola Hype aqui Aí eu falei... Da onde era... A galera ficou chateada Que besteira, esse povo quer essa coisa É não, porque na verdade o assessor que mandou eu falar a mídia Ah, é? Ah, então... Mas eu conheci, foi super tranquilo Só atravessar a linha que foi... Travessor A primeira vez que eu fui, o motorista me assustou tanto Também, olha, eu tava em Copacabana E o Chore Madureira me puseram até em Copacabana Nada a ver, né? Nossa Que é totalmente... Eu acho que aí faltou um pouco de planejamento É, aí a outra vez que eu estive lá Eu fiquei ali perto do... Da Portela Que é pertinho, não é? É, perto, é perto Então eu fiquei ali perto da Portela Quase que desci Que era na rua da Portela mesmo Aham E me conta Como começou a sua carreira de MC O começo, tudo Como foi? Começou em 2009 2009 Mas não foi já solo Você começou em algum grupo? Não, começou com um grupo Na verdade a gente dançava lambeirobica Lambeirobica Vou contar uma coisinha pra vocês aqui Perla, me perdoa, eu te amo, filho Ah, tá Te amo muito A gente dançava lambeirobica Ah, é? Eu, perla A perla, na verdade A perla que me... A perla que me botou nesse mundo Entendeu? Porque a gente veio da lambeirobica Pra mim tava tudo certo Eu era criança Eu tava feliz da beça Rebolando o bumbum E gostava Eu gostava de rebolar a bunda lá Entendeu? E foi Só que eu não ganhava um real com isso Aí a perla veio e cismou Que ia cantar Ah, tá Cismou que cismou e cantou Não é que ela foi cantar mesmo A tremenda vacilão? E aí ficou E dali que ela foi Ela começou a perturbar Ela falou Gente, vocês precisam Gente, vocês tem que parar de cantar De dançar a lambeirobica Porque a lambeirobica na época Era o auge, né? Era o professor Júnior Babado Então a lambeirobica dominou Todo mundo queria dançar a lambeirobica E a gente era conhecida ali na região E a gente ficava feliz da beça Sim E a perla foi introduzindo a gente no funk Através dela a gente foi hino, hino, hino e hino E aconteceu E hoje, você compõe também ou não? Eu sou compositor, já fiz música pra filé, pra jaca Olha lá Coisa fita, coisa chique Entendeu? E aí tem, assim, é... Você, como a gente estava comentando nos bastidores Assim, você começou, eu não sei se a palavra pode as pessoas Hoje a comunidade, né? Mas antigamente falavam no morro, né? No morro Você começou porque funk vem dessa... Porque é a raiz do funk A cultura do funk são os morros São os morros É a favela, né? Que aqui em São Paulo é periferia Sim Mas no Rio é comunidade Então o funk desceu o morro, literalmente E até hoje eu nunca tive... Não é nem curiosidade Curiosidade eu tive Eu nunca tive oportunidade Porque dizem... Eu já vi gente falando que nesses morros Nessas comunidades independentes Dizem que os bailes funk lotam Lotam E aqui em São Paulo também Eu fui esses dias aí na Marconi Que me surpreendeu Nunca nem Não é nada diferente do Rio de Janeiro É, eu tenho curiosidade Não sei dançar a perninha Não sei se vai dar uma trincada Quando você for morrer eu vou te levar Eu não sei se a perninha vai dar trincada, né? Na hora de eu dançar o funk a perna mecânica sai É, às vezes a gente vê algumas coisinhas que dão uma trincada a perna, entendeu? Mas aí a gente vê outras que destrinca E assim, qual foi o primeiro hit, assim? A primeira música que você começou Foi a Icaraca Dar uma palinha A Icaraca que é assim... Eu cantava junto com a menina que falava Tremendo, tremendo, balanço, bumbum e rebola gostoso pra você de costa E aí, caraca Aí virou hit Aí a gente fez comercial através dela Pra falar de ringtones Sim, sim E logo depois a gente vem com uma música chamada Tô Toda Pegando Fogo Que é a música que toca no programa da Rihanna Chama o Bombeiro Sim, Chama o Bombeiro é sua A minha Toda hora aparece lá Chama o Bombeiro Sim, sim Chama o Bombeiro Ah, olha lá viu gente Programa Coisa Fina, Coisa Chique Aqui com o Abusado E me conta Depois disso vem parcerias, não? Não, aí não vem parceria Aí o que acontece Eu sempre fui... Você começou o sol Não, eu sempre fui muito dinâmico Sim Entendeu? É meu filho, gente Coisa fina, coisa chique Graças a Deus as coisas sempre fluiram muito Sendo que sempre fui eu e minha mãe, entendeu? Sua mãe também era funkeira? Funkeira nada No início ela não gostava Sim, depois... Só que ela era fã do Wagner Monte Ah, tá Mas o que tem a ver, gente? Vamos explicar Ela era fã do Wagner Monte Gente, fã de Wagner Monte Fã do Dessona Lema Fãzassa Fãzassa Vamos explicar Aí ela falava que era coisa de marginal Ela falava que eu tinha que trabalhar Ela falava que eu entrei na faculdade com 17 anos Sim E chegou um momento que eu saí da faculdade Falei, vou me dedicar a isso A minha vida Aí ela já ficou puta Entendeu? Até o dia que eu fui no programa do Balanço Geral do Wagner Monte Que é lá no Rio, né? Que é lá no Rio Aí quando eu fiz o programa do Wagner Monte Até minha roupa ela passava Olha lá, gente, viu? Até minha roupa ela passava Pro vinho Mudou, dá água Nem o dinheiro fazia a mente dela Sim, que legal Ela falava que eu tinha que cabinar A questão é o programa do Wagner Monte O Wagner Monte ajudou assim Sair do armário literalmente Que legal Então me conta uma coisa A gente tá nesse bate-papo gostosinho Então você começou nos morros Fazer suas músicas, seu funk E aí você desceu Pra comunidade LGBT TT, TY, não importa GQTB É, é muita sigla Dual Z Nem eu às vezes me recordo, lembro E por que a comunidade não sobe? Tem esse tipo de preconceito? Não? Ou já teve algumas MC? Tem o preconceito Existe o preconceito Não adianta a gente ser hipócrita Falar que não Falar que não Que o preconceito existe Em pleno século XXI Ainda tem gente com uma memória de uma azeitona Infelizmente é isso Entendeu? Então o que acontece? Como eu tava explicando nos bastidores As pessoas curtam As pessoas curtem Sendo que As pessoas não assumem Verdade Entendeu? As pessoas falam Ah, é coisa de viado Por que? Se ela também dança E sabe o que me deixa mais triste? Que as próprias pessoas Que julgam Que criticam Entendeu? Que implicam Das meninas Ir e fazer o show De repente Num morro São as próprias pessoas Que vivem por aí Se envolvendo Com travestis Com gays Com todo mundo Então pra que isso? Então eu penso assim Não tenho o que falar Fica quieto Verdade Não, mas é verdade Entendeu? As pessoas pra falar Sabem falar muito Sabem falar muito Então as pessoas As pessoas gostam Mas gostam No pessoal Entendeu? Pra ouvir Quando não tiver ninguém ouvindo É igual uma Shakira Todo mundo gostava da Shakira Todo mundo gostava da Beyoncé Mas como não tinha ninguém em casa Verdade Aí eu fazia performance Tudo dentro de casa Mas na rua Tem que jogar futebol Torcer pro Brasil Entendeu? Então lá é assim Eu acho que no Brasil é assim Então muitas coisas aconteceram Desde o seu início Lá Desde que sua mãe aceitou Quando te viu no Wagner Montes Isso foi só Quem não sabe o que é Wagner Montes Sonia Lima Procura no Google E aí hoje você fez uma parceria Com o Lep Pitta É na verdade É a segunda parceria A segunda A primeira foi qual? A gente tem dois tipos de homens Dá uma palhinha Dois tipos de homens São dois tipos de homens Que as mulheres tem que ter Um é pra bancar E o outro é pra ferver Aí eu venho Passei o tempo pesquisando E cheguei uma conclusão Asbi gosta de dinheiro E também de ostentação O Leandro abusado Tem tudo que ela gosta Vem que tem dinheiro Vem que tem Ui É que a espuma subiu Gente Não podemos falar Ela subiu aqui Não pode A censura A censura E me conta uma coisa Essa letra também é sua É minha É sua E agora você tem E a Pepita Deu uma repaginada nela E agora você tem mais uma Uma Que vocês lançaram A chupa da maciota Que a gente lançou ontem Ontem Que como seria Chupa Só isso Ah não tem que ser light Tem que ser light Desculpa Mas vocês já sabem Vocês já sabem Como é que é a música Na verdade Vamos falar light É light Quando a Pepita chegar A Pepita vai falar pra vocês A apimentada Apimentada Chupa da gostosa Na maciota No troca troca é uma coisa linda Meter a língua Na minha mocinha Só não gosta quem não quer Coisa fina coisa chica É mas não pro proibidão né Porque a censura aqui não pode E me conta uma coisa Hoje você vive No Reixo Rio São Paulo Como tá sua vida É A minha vida Assim A Pepita conseguiu Transformar a minha vida Sendo uma correria louca Que legal Pra bom isso Pra bom Graças a Deus Entendeu Que ela é uma pessoa Assim Ela é minha fada madrinha Que legal Entendeu É a fada madrinha Que no momento Que eu mais precisei Foi a pessoa Que me estendeu as mãos Que foi uma pessoa Que eu nunca imaginei Porque eu já Eu já a conheço Muitos anos Porém a gente nunca tinha tido Tanto intimidade Como a gente vem tendo Do ano passado pra cá Sim Então ela estendeu Muitas mãos pra mim Ela tá me ajudando muito Muito E assim Eu sei que não só Eu falo Rio São Paulo Porque é onde as coisas Acontecem Mas hoje em dia Vocês estão viajando No Brasil A gente faz A gente Tá correndo atrás É Estamos correndo atrás Porque é tudo muito difícil As pessoas pensam Que é As pessoas acham Que é Que é Ai apareceu Uma pessoa famosa Eu vou gravar E pronto Batalhado É As pessoas não sabem Sabe o que acontece A dificuldade Por trás dessa luzinha vermelha É É o melhor aplauso É o melhor cachê É a melhor divulgação Não há dinheiro no mundo Que pague isso Leandro A gente vai dar um pequeno Break aqui Pra gente fazer Um meio Coisa fina Coisa chique Nós temos aqui Meu livro Escrito por Ricardo Gamba Que é o que tem pra hoje Que eu lancei Já faz Há um ano e pouco E a gente tá Vendendo muito Graças a Deus E você que ainda não tem É o que tem pra hoje Você pode entrar no site Entrar em contato Com o meu assessor Vinicius Que a gente mesmo Manda Você só manda A taxinha do Do livro Do correio E a gente manda Pra qualquer lugar Meu livro Tive Leandro Em Boston Em Fort Lauderdale Lançando Foi através do meu amigo Carlos Que foi maravilhoso E agora em agosto A gente vai pra Londres Através da minha amiga Batata E eu tô muito feliz E as pessoas que tem As pessoas que tão comprando E lendo Tão adorando Não que eu precise Eu vou querer garantir O meu Ah por favor Eu tudo achei Tive a trajetória Quero que você fale Mais um pouquinho Assim É você só fez Eu não sei se é parceria Que fala Só a Pepita Ou você fez Alguma música Com algumas outras Não Só a Pepita Só a Pepita Mas é por oportunidade Ou porque não conheceu Ou porque tem que ser É porque eu não É como eu te falei Eu não tinha essa dimensão Sim do que ia acontecer Na sua vida Do que iria acontecer Na minha vida E eu sempre Eu sempre tive A maioria do meu fã clube É tudo GLS Sim Só que a gente nunca Teve oportunidade De repente Por falta de direcionamento De trabalhar Para esse público A gente não tinha Um planejamento De ó O público-alvo é esse Sabe Porque a gente sempre Foi grupo que De coreografado E tinha coreografia Então as pessoas gostam Entendeu As minhas meninas Minhas menino Gostam disso Então Só que nunca foi Uma coisa Voltado E hoje está sendo E eu estou achando Tudo muito gostoso Entendeu Nada contra gente O público Eu sempre trabalhei Mas Cá pra nós É não E se você está Tendo essa oportunidade Mas cá pra nós Foi a galera Que sempre me abraçou Sim E se você está Tendo a oportunidade De ter esse público Que está te aplaudindo Está curtindo Está entrando Está dando um like Como é que fala Virling Virling Views Views Quantos Essa música Foi lançada ontem Ontem Estava em 5 mil 5 mil views Chora Está passando Então isso que é É que o sarbicha bomba É legal Sarbicha bomba A comunidade é legal E quando é coisa boa Elas gostam Elas escutam Elas divulgam Elas faz o O bum 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 O au e todo Então assim Amor A gente sabe que Internet é coisa rápida É coisa Eu queria agradecer Mas antes disso Que você deixasse Os seus Meios de comunicações Pra gente postar Instagram MC Leandro Abusado No Facebook Naquela Leandras Abusadas Leandras Abusadas É mas a gente já está mudando Já Leandras Abusado E no Twitter Leandras Abusado Ok Mas foca no Instagram Lá Leandras Abusado Tá meu amor Deixa de seguir De compartilhar De dar um like Dá um like Compartilha a gente E agora a gente vai fazer Aqui um ping pong É coisa rápida Eu vou falar a você O que vem na cabeça Você fala Pelo amor de Deus Tá bom? Esse negócio que vem na cabeça Coisa rápida Eu tenho duas coisas Que vem na minha cabeça Não É coisinha babadinha Família Tudo na minha vida Amigos Alguns Comunidade Que eu amo LGBT MC Pepita MC Pepita É minha fada madrinha Leandras Abusado Por Leandras Abusado Leandras Abusado Por Leandras Abusado Guerreiro E que não diz espaço Tá Então a gente vai terminar Com uma palinha Desse novo Ai como de hit Pode ser assim Não hit No bolete de Abusado E Pepita Só dá mais um closezinho A gente vai fechando Sempre nas minhas joias Você já chupou? Pode ir Vamos lá Chupada gostosa Na macioca No troca troca É uma coisa linda Meter a língua Eu ouvi isso Viu gente Vamos buscando por aqui Que coisa fina Um beijo E um beijo Obrigado No troca troca No troca troca É uma coisa linda Meter a língua Na minha boquinha Tchau